Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje é muito, muito legal uma novidade que eu busquei muito para conseguir para vocês vou mostrar para vocês os vasinhos fofinhos, lindos que chegaram, que vão estar disponíveis para vocês e outra novidade incrível, não vou fazer suspense, já vou contar para vocês vamos ter o nosso site, isso mesmo, estou preparando por isso que eu estou até meio sumida aí das redes sociais eu estou com muito, muito trabalho mesmo porque eu estou trabalhando no site Kátia Ferreira Suculentas que será lançado dia 12, isso mesmo, no próximo dia 12 e agora de julho vai ser lançado o nosso site com muitas novidades essas suculentas lindas que eu mostrei para vocês ontem na promoção também vamos ter gibifloras, vamos ter muita coisa legal e também vasinhos, vasinhos de plástico, vasinhos fofinhos que eu vou mostrar agora para vocês, muita, muita coisa mesmo vamos continuar, quem sabe comprar no site é maravilhoso vai poder entrar lá, já comprar rapidinho, tudo muito fácil, muito lindo gente, as fotos estão ficando incríveis eu estou fazendo um site de jeito bem prático, bem fácil de vocês visualizarem tudo sem muita complicação, sem muito mimimi, para ser bem facinho mesmo e quem não é acostumado a comprar pelo site, vai poder me chamar no WhatsApp também que eu ajudo a fechar os pedidos, vou ajudar normalmente, tá bom? então não se preocupe com isso, mas eu estou muito, muito feliz estou preparando tudo com muito carinho para vocês agora vamos lá embaixo que eu já vou mostrar para vocês um pouco dos vasinhos e dos bichinhos que eu estou amando e outra coisa, quero a ajuda de vocês vocês vão poder participar aí num detalhe muito importante do nosso site o que vocês vão me ajudar? vocês vão deixar aqui nos comentários como vai se chamar o nosso cantinho lá dos bichinhos e vasinhos fofinhos isso mesmo, por exemplo, a Lu do canal Linda Flor o cantinho dela chama-se, né, o Jardim Encantado da Lu o Vanda e a Fábio chamam os Mimos da Fábio e o nosso cantinho, como vai se chamar? deixa aqui embaixo nos comentários o mais votado vai ser como vai se chamar lá no nosso site estou esperando a ajuda de vocês, hein é muito importante mesmo e já gostou aqui do tema do vídeo? não quer perder o lançamento do site? se inscreva aqui no canal é só clicar nesse botãozinho vermelhinho aí é de graça, não custa nada e deixa o seu like pro YouTube entender que o conteúdo aqui é legal que vai mostrar pra mais gente e o canal vai crescer cada dia mais então vamos lá ver esses bichinhos fofinhos? pessoal, eu não aguentei vim mostrar pra vocês aqui antes de eu terminar de arrumar vou falar a verdade pra vocês eu acabei de desembalar isso aqui ontem à noite eram muitas caixas com muitas coisinhas lindas olha pra vocês verem quanta coisa aqui ainda tá colocado no chão aqui ainda ainda não tive tempo de organizar vou organizar tudo esse final de semana olha só como que tá ficando nossa partilheirinha gente, é muita coisinha linda ai, deixa aí eu quero só ver qual vai ser a fofurinha mais votada olha, nem tirei das embalagens ainda mas tirei só alguns aqui já pra mostrar pra vocês porque eu não me aguento de tanta coisa linda eu acho que eu não vou vender nada, gente acho que vou deixar pra mim mesmo que eu estou apaixonada olha pra vocês verem essas preguiças olha aqui, que linda essa daqui é de pendurar você imagina ela é furadinha já você planta a sua suculentinha que já vai até a cordinha olha só que linda e você de pendura imagina um colar de pélulas bem lindo de pendurado aqui gente, que coisa linda olha só tem grandona tem a cor marrosinha olha essas vaquinhas eu fiquei apaixonada olha só a vaquinha em pé branco e pretinho aqui temos a vaquinha deitada olha que fofa e tem a vaquinha branca e a vaquinha pretinha as duas olha só que fofuchos esses trinhozinhos é um mimo você imagina você fazer colocar no cantinho do seu vasinho gente olha que que caramujo mais lindo olha a carinha dele olha o caramujinho e os dois fiadinhos olha vai o trinhozinho tá vendo que lindo esse outro caramujinho aqui rosinha já são só dois esse não é três olha a carinha que fofuchinho ai mas vou falar a verdade pra vocês esse aqui eu fiquei apaixonada lá na loja a hora que eu vi eu tive que pegar rapidinho gente é a casinha de João de Barro com os Joãozinhos de Barro olha aqui que fofo esse aqui se você quiser você pode colar assim em cima da casinha olha você pode colar uma aqui e o outro deixar embaixo olha que coisa mais mimosa gente que coisinha linda e temos também os passarinhos amarelinhos tá vendo que lindo colocar em cima de um arranjo o galinho olha o mimo que é isso gente a embalagem vai estrovar olha só imagina colocar na beira de um vasinho um galinho lindo desse aí tem galinho aqui pra quem é católico religioso tem a santinha de santinha olha veio a Santa Rita pra você colocar e a Nossa Senhora Aparecida olha só veio essas duas santinhas lindas pra você colocar aí no seu jardim e também a Sagrada Família pra não abrir aqui ainda a embalagem olha como vem bem embaladinho gente depois eu vou enviar pra vocês assim também vamos ver se eu consigo abrir aqui com a mão só vou dar um pause aqui pra eu abrir pra vocês aqui consegui abrir pra vocês gente olha que fofinho que é aqui São José a Nossa Senhora Aparecida e o Menininho Jesus na manjedoura olha que lindo você colocar no cantinho do seu arranjo quem gosta de santinho e bichinhos temos muitos outros bichinhos olha só tem esse sapinho verde fofucho esse sapinho aqui maravilhoso olha a carinha desse sapo gente que fofucho é esse sapinho e os outros dois sapinhos bonitinhos olha só que treino lindo aqui temos também o treino de cogumelo esse é muito muito fofo olha só três tamanhos diferentes muito maravilhoso temos também os cogumelos de carinha olha só aqui como que é olha só é o cogumelinho esse aqui tá fazendo uma carinha hum esse outro aqui também fofucho e um tá dormindo olha só que fofucho pra você colocar em um arranjo seu que coisa mais linda desses bichinhos assim temos vários temos aqui cachorrinho olha só aqui é um monte de cachorrinho lindo depois eu vou mostrar tudo pra vocês aberto já as embalagens pinguim olha que fofinho o treiozinho de pinguim também que mais que temos aqui de trio tem vários é que aqui tá meio bagunçadinho olha esse aqui das tartaruguinhas gente olha só tartaruguinha de chapéu oi chapéuz em laranja a filhinha né a menininha e o menininho de boné olha só gente que fofucho ai eu fiquei encantada de bichinho acho que tem aqui tem mais aqui que eu já coloquei pra cá de triozinho esse aqui é outro sapo olha só outro modelinho de sapinho tem vários modelinhos de sapinho o que nós temos aqui ó girafinhas olha que fofucho as girafinhas aqui mais cachorrinhos só que esse é diferente olha é outro triozinho de cachorrinhos os cavalinhos olha que fofucho os cavalinhos aqui essa é outra girafinha deixa eu ver ai o trio de glute gente olha só que fofucho o trio de glute depois eu vou mostrar tudo aberto as embalagens gente olha só que fofucho muita coisa linda né aqui tem mais alguns trinhozinhos ó nós vamos ter o triozinho de tucano aqui o triozinho fofucho de esquilo olha que fofucho esquilo maior com os mini esquilinhos esse aqui é aquele que tinha o caracol lá de rosa também tem em vermelho o sapo gordo esses dois sapos o sapo gordinho vamos encher o nosso jardim de sapos gente é muito fofuchinho aqui outro jardim o grute o cachorrinho outro sapinho as joanas gente como não se apaixonar imagina que lindo colocar essas joaninhas no meio dos seus oisinhos no jardim que coisa mais fofa linda demais né e não é pequenininha gente eu achava que era muito pequenininha não é não olha o tamanho pra vocês verem na minha mão como é um tamanho bom eu achava que era muito pequenininha não é é bem grandinho bem lindo aqui essa eu já mostrei vermelhinho vamos ter casinha veio duas casinhas diferentes olha essa aqui que linda pra quem tá fazendo arranjos né mini jardins olha que fofucha não é muito pequenininha tem casinhas lindas lindas saindo desses minuzinhos vamos ter aqui também a gente pendurar tucano olha que lindo o tucano vai ter o tucano grande e o tucano menor a raposa olha que lindinha raposa fofucha aqui temos ó os vazinhos gente os vazinhos pra colocar os cachepozinhos de bracinhos articulados olha a Emília que perfeição vamos ter a Emília a Abelinha de gravatinha aqui a Abelinha de olha só a menininha fofucha temos temos aqui essas namoradeirinha de vazinho olha que grande gente dá pra colocar um vaso aqui pote 15 olha que lindo temos várias cores dela muito fofucha aqui temos articulada também a raposinha olha que apaixonada nessa raposa gente imagina que uma florzinha bem linda aqui em cima temos a raposa aqui nós temos articulada também outra joaninha tem bastante desses articuladinhos lindos né a esse aqui só cachepo não é articulado é essa fofuchinha aqui japonesinha linda temos dois modelinhos ela né tem assim colinho aberto ela assim colinho fechado aqui temos regadorzinho olha que fofucho esse regador ele tem a alcinha de pendurar então você tem a opção você pode pendurar ou não colocar embaixo né ali tem outro dele branquinho com verde temos os gatinhos fofos quem gosta de gato aí gente olha que fofucho os gatinhos tem gatinho vermelho gavadinha roxa aqui temos esses cachepozinhos olha que lindo pode seis temos de joaninha o leão fofucho aqui temos a galinha essa galinha eu fiquei encantada gente porque eu achei pô olha tem essa galinha preta e a galinha branca olha que coisinha mais fofa pra quem gosta de um vasinho mais estiloso veio dois desse fofucho um rosa e um mais azul olha só que lindo de potinho seis temos aqui também esses coraçãozinhos olha só até que o mundo até até o mundo acabar olha que lindo gente o coração vermelho e o coração rosa lovely aqui temos dessas articuladinhas a preguicinha olha que carinha mais vingosa tem de gravatinha e de lacinho aqui embaixo temos os nossos freks que o pessoal ama olha é grande cabe um pote quinze olha que lindo que tem o char grandona aqui nós temos a Fiona que fica lindo no jardim a Fiona grandona vão ter eles maiores e menores olha que lindo você coloca uma suculenta bem linda aqui vendo só que mais temos aqui aqui é o outro freque que eu mostrei pra vocês regadorzinho também temos assim menorzinho potinho seis olha que dingo gente que carinha mais linda tem assim aqui tem o rosinha também ó de carinha os glutes os amados glutes olha que lindo o glute vai ter assim vai ter grandão também esse é potinho seis o cachorrinho se tem o gatinho tem que ter o cachorrinho né gente porque uns gosta de gato outros gosta de cachorro as preguicinhas aqui menores potes seis eu até tenho já também eu já tinha essas preguicinhas de pendurar muito lindas gatinho gatinho sentado olha que lindo tem um gatinho branco gatinho preto aqui o tucano que eu falei pra vocês menor tá vendo olha só que lindo imagina se colocar uma suculenta bem linda temos esse outro modelo de gatinho aqui também de cachepô você colocar no centro da sua mesinha bem linda esse daqui é a corujinha corujinha branca e pretinha olha aí esses passarinhos gente que encantou eu fiquei apaixonada olha só em laranja e em rosa que escufuras muito muito lindo deixa eu mostrar mais aqui pra vocês gente aqui os churequinhos potes seis só fucho a fiolinha né potes seis temos também potes seis aqui a mini a menina que mais que temos aqui essa joaninha já mostrei pra vocês aqui o macaquinho de pendurar aquela outra era preguiça esse aqui é o macaquinho de pendurar o que mais que temos esse aqui também é triozinho bem lindo temos também o trio de galinhas olha que fofucho esses aqui eu achei muito legal esse aqui pra fazer mini arranjos são bacinhas menorzinhas já vem furadinha já tá pra fazer arranjinho você quer fazer um mini arranjo pra você colocar no cantinho olha só tem rosa outro rosinha preto vermelho tem várias cores deles aqui na parte também temos esses cacheposinho aqui da nossa senhorinha essa aqui eu esqueci qual que é e da nossa senhora parecida olha que lindo também temos também aqui os clássicos pra quem não gosta de desenhinhos né temos aqui o vasinho redondo umbulado você quer fazer uma coisa mais chique mais sofisticada temos esses vasinhos assim ó tem o branco o vermelho e o rosa aqui também ó e o preto no tamanho médio temos também esses vasinhos aqui que é pra fazer aquele arranjo das suculentinhas você encaixa as mini suculentas aqui esse vamos ter o menorzinho né o tamanho pequeno e o tamanho médio olha só várias cores também tem vermelho laranja e aqui embaixo tem mais e o branco desses assim também abertinho ó menor e maiorzinho aqui temos também esses vasinhos olha só de abelhinha lindo cachepó joaninha temos uns articulados grandes aqui ó preguiça grandona esse aqui já é pote 11 aqui abelha grandona olha esse grute grande gente que lindo olha isso que destaque que dá no seu jardim grute grande esse aqui eu fiquei apaixonada gente eu nunca tinha visto olha o chaves quem lembra aí gente do chaves o chaves a chiquinha olha isso que fofoja a chiquinha o chaves a chiquinha uns clássicos aí né aqui tem a abelhinha o que mais temos aqui a abelhinha grande grandona a joana grande esse fofo que é o menininho com a menininha olha que lindo de pretinho e branco olha só gente todo suspensório que lindo aqui o menininho e a menininha linda e temos também essas menininhas essa aqui já vem com o lacinho olha só tem a lilás rosinha essa aqui com o vestidinho rosa e a bordo olha que linda essa aqui são tudo pote 11 tá vendo quanta coisa linda o que mais que eu ainda não mostrei pra vocês ah tem aqui também esses vasinhos aqui ó mais achatadinho amor no rosa e no vermelho tá vendo que fofuchos e vamos ter também pra quem não quer assim esses vasinhos assim mais pesadinhos vamos ter também aí pro dia a dia aquele básico vamos ter os nossos potinhos quadrados isso mesmo conseguir potinhos quadrados que ocupa pouco espaço eu achei uma vez aqui na minha cidade desses aqui mas eram muito caros depois nem caro eu não achei olha vamos ter assim preto vai ser vendido unitário esse aqui é um tamanho de pote 9 e também no pote 9 vamos ter aqui individual aqui tá trocado vamos ter aqui individual deixa eu mandar aqui pra vocês vai ser vendido assim ó o triozinho colorido tá o azul o rosa e o verde e separado né vamos ter o preto e o vermelho esses vão ser separadinhos no tamanho de pote 11 olha pra vocês terem uma proporção esse é um pote 11 olha cabe certinho aqui então ele é maior um pouco do que o pote 11 na realidade pra plantinha né gente né então é maravilhoso esse daqui eu considero praticamente quando eu vou colocar a plantinha esse aqui que eu considero mais um pote 11 na hora de plantar né o quadradinho então esse aqui ele é bem grande aí vamos ter esse também no preto no vermelho e o triozinho colorido de azul neon rosa neon e um verde neon não tá aparecendo tanto verde pra olhar aqui no vídeo mas esse aqui é um verde claro neon agora nos menorzinhos é um verde bem é diferente é um verde cana tá vendo a diferença e vamos ter o vermelho também então vamos ter aí pra todos os gostos preços maravilhosos dos kits de vasinhos quadrados e bonitinhos né gente esse aqui não é aquele quadradinho básico é um quadradinho já mais bonitinho pra deixar o seu jardim bem lindo e muita coisinha linda desses detalhados e esses fofuchinhos aqui olha que coisa mais linda pessoal então o vídeo de hoje foi esse deixa aí nos comentários qual o nome que vai ser aí no nosso né no nosso site esses bichinhos e coisinhas fofuchas né e também deixa aí qual desses aqui vocês mais gostaram qual desses vocês vão querer colocar no jardim de vocês até o próximo vídeo tchau